Eu queria ver aqui as respostas ao extremismo violento e uma das conclusões que verificamos em todas as pesquisas, todas as investigações, é que esses grupos violentos raramente aparecem nos locais que são bem servidos pelos governos e por sistemas governamentais, o que temos verificado de fato nos locais afetados pelo extremismo violento, os impulsionadores desses grupos é uma combinação de dois fatores, é o estado disfuncional e as forças de segurança fracas. Sempre, através dos países em África, verificamos essas deficiências governamentais, especialmente na área de justiça, polícia e justiça, que têm impulsionado essas atividades extremistas. Não é exagero dizer que em muitos países onde existe violência armada, os governos e as forças de segurança têm sido seus próprios inimigos. Precisamos criar vínculos nessas comunidades e restaurar a confiança entre as agências de segurança e as populações que estão com as queixas. Os governos, em vez disso, estão a intervir de formas militares e estão a impor políticas severas e opressoras. E essas medidas, temos visto no Sahel, acabam por exacerbar as fricções e danificar a confiança da sociedade. E nos poucos casos em que os governos com poucos recursos, os governos com pouca capacidade do estado têm tido algum sucesso contra os grupos extremistas violentos, foram esses governos que tentaram melhorar as relações com as comunidades locais e resistiram às tendências dominantes. A tendência dominante de tentar terceirizar a opressão a grupos, a milícias. No Niger, vemos que houve o desejo político de engajar com as comunidades locais. Fizeram esforços para aumentar as capacidades e a presença das suas agências de segurança civil, especialmente a polícia, a gendarmerie, e as agências nas áreas fronteiriças. Isso é crucial para reduzir essa lacuna que existe entre as comunidades marginalizadas e as forças de segurança. Temos lido e ouvido e temos visto que a falta de confiança entre as comunidades e os seus governos é um fator comum, destacado em toda a nossa pesquisa, que muitas vezes as comunidades sofrem de insegurança, essas comunidades se sentem como abusadas e alvos do Estado que deveriam estar se protegendo. Cria-se uma raiva, queixas entre essas comunidades. Vamos considerar dois casos para ver o que funciona e o que não funciona no combate ao extremismo violento e o terrorismo. O primeiro caso é o que não fazer na luta contra o extremismo violento. Estamos aqui a ver situações frágeis. O Mali é um caso clássico onde a má governação e o Estado disfuncional, que não funciona bem, têm sido os impulsionadores atrás do surgimento de extremismo violento. Houve uma crise pós-2012 que criou rebeliões, extremismo violento no norte do país. A incapacidade do Estado a proteger as comunidades, a tendência dos serviços de segurança a provocar violência contra as comunidades e o uso de milícias que são menos responsáveis do que as forças militares são os contribuintes mais comuns ao recrutamento dessas organizações violentas no Mali. A dinâmica dessas guerras no Mali aconteceram muito antes da difusão do extremismo violento. Isso foi o que aconteceu antes de 2012. Nas revoltas que ocorreram no norte dessas áreas do Mali pós-independência, foi provocado pela escolha do governo a depender de milícias e ignorar as demandas dos rebeldes, dos grupos rebeldes e de quererem ser reconhecidos. Isso tudo impulsionou as queixas e sustentou os conflitos através dos anos 90, dos anos 2000 e até 2012 e além. Não vamos entrar em detalhes, mas isso verificamos com o presidente Turing, que foi eleito em 2002 e depois em 2012 em um golpe, ele tentou administrar o norte do país através da manipulação de divisões das comunidades do norte e depois sustentando as milícias baseadas em etnia e clãs. O mesmo problema ocorreu quando Ibrahim Kartequita foi eleito em 2013. Ele teve o mandato de restaurar a autoridade do Estado e confiança no governo. O seu governo foi caracterizado por escândalos, falhas na área judicial, a acumulação de tudo isso proliferou as milícias, o extremismo violento, a morte de milhares de soldados e civis. A junta militar que assumiu o poder está a continuar com essas estratégias falhadas e demonstra todos os pontos fracos, as disfunções das forças militares ao investir em cada vez mais soldados, mais armamentos, especialmente equipamento aéreo, como drones. E deram as costas aos amigos e a expectativa é que a esperança é que a Rússia possa lhes ajudar contra essas insurgências violentas e extremistas, especialmente nas áreas do leste do país. Eles dizem que o rapprochement com a Rússia e que isso ajuda a sua capacidade ofensiva e militar, mas a realidade é altamente precária e, para ser justa, as forças militares têm demonstrado uma escapacidade sem a ajuda da França, mas isso não não tem impedido a insegurança e ao insistir numa resposta puramente militar que depende de táticas antimilitar, milícias e mercenários étnicos. O Mali continua com essa estratégia que sempre falhou e que continua a exacerbar essa violência. Porque na Faso os líderes tentam resolver esses problemas, mas agravam o problema as autoridades transicionais dependem, tentam utilizar, levam tudo a outro nível e essa dependência depende de uma lacuna em capacidades. Tem havido esforços para fortalecer as forças armadas, eles têm jandarme, eles têm as forças militares, mas a força militar falta muitos os elementos necessários para poderem combater o problema dos extremistas, eles dependem cada vez mais das milícias. O problema é que sem a supervisão adequada dessas milícias, essas milícias étnicas, o governo está maciçamente a empregar essas milícias e Burkina Faso tem, então, essa militarização, esse recrutamento dessas milícias de comunidades específicas, essas comunidades assentadas, não nomádicas, está a aumentar a violência contra os civis, aumentando a violência entre as comunidades e cada vez mais recrutamento dos pastoril à violência. A administração da segurança está a repetir cada vez mais os mesmos erros, então, tenta focar-se em melhorar a capacidade militar, pode ser algo bom, pode ser positivo, uma decisão boa, mas essas medidas não vão ter resultados se for focado simplesmente em fortalecer as forças armadas, como ocorre no Burkina Faso. Nenhum desses governos do Mali ou no Burkina Faso está a demonstrar resultado, eles não têm resolvido as queixas fundamentais das localidades, estão a depender das milícias e da violência e não têm resolvido as disputas sobre terra, agora, o que está a funcionar? O Niger, estamos, e agora, eu estou a considerar países frágeis, não o Angéria, Marrocos, o Niger é um caso interessante, isso demonstra que um país frágil tem, sim, a capacidade de absorver choques e aguentar choques devido a altos níveis de insegurança. Niger, apesar de ser, de ter muitas insurgências em suas fronteiras, Líbio no norte, Burkina Faso, Nigéria, em volta de seu país, eles estão a demonstrar muita resiliência, apesar de sua fragilidade, mas, ao contrário dos seus vizinhos, os grupos violentos extremistas não têm conseguido estabelecer santuários e grandes parcelas do país sob seu controle. essa capacidade de resistir a essas forças destabilizadoras tem a ver com o desejo de seus líderes de criar políticas adequadas. Essas são decisões que foram implementadas, que funcionaram. A capacidade de aprender dos desafios passados do país é importante, como também aprender dos vizinhos, isso tem servido o país. Isso, a Nigéria tem sofrido muitas insurgências, mas eles aprendem do seu passado. As autoridades têm tido a sabedoria política de integrar os grupos minoritários. Temos o exemplo do ministro da agricultura. Isso é um exemplo do acesso ao poder que as minorias têm nesse governo. Os governos têm sido mais proativos também a abordar as queixas políticas de certos grupos de rebeldes. As autoridades rurais as fizeram descentralização, permitiram que as autoridades locais gastassem 15% das receitas geradas e também integraram ex-rebeldes no aparelho de Estado. o governo de Níger claro que não é perfeito, mas tomou decisões deliberadas para evitar a inflamação dos conflitos locais. eles estão cientes da mobilização de vigilantes, aqueles que querem fazer justiça por suas mãos. E o Mali também tem um aviso que é que acontece quando se faz subcontratação à gestão dos conflitos às milícias étnicas. mas o Níger a sua preocupação com o potencial dos grupos de milícias vai agravar os conflitos locais. Eles acabam por ser instrumentalizados politicamente ou agem isoladamente. E nos anos 90 e nos no ano 2001 Tuareg estavam a ocupar a área do Lago Chad que aconteceu nessa área. A versão deles é que o Níger tentou a desmobilização dessas tribos fulani, etc. Mas também olharam para o passado em 2018, por exemplo, e ficaram a saber que quando colaboram com a comunidade, os grupos Tuareg, em 2015, por exemplo, esses grupos armados Tuareg, do deserto de Tuareg, negociaram então com as autoridades malianas e essa parceria militar alimentou uma confrontação, um confronto maior entre as comunidades e fez aumentar o recrutamento do chamado Estado Islâmico. Isso foi uma ofensiva conjunta. As autoridades tiveram que mudar de direção nas suas ações e suspenderam as políticas que significavam um custo muito pesado e então houve uma resistência contra a mobilização dos grupos armados. Utilizavam-nos para prestar serviço nos pontos de controle das estradas, etc. Em áreas que foram atingidas gravemente pela insegurança porque o que é que se pode fazer para a população civil e eles disseram eles próprios têm que fazer alguma coisa. As autoridades então tiveram que lidar com essas milícias mas fizeram esforços para pressioná-los a resistir e também e tudo isso é um trabalho ainda em movimento proporcionaram alternativas para que as comunidades locais participassem na política ou nas políticas a nível local por exemplo programas de formação para jovens para que eles ingressassem na guarda nacional um programa ainda incipiente mas a esperança é que a integração das comunidades nessas iniciativas locais de segurança melhorariam as relações entre as forças de segurança e as comunidades fronteiriças e facilitaria os esforços das autoridades de acalmar essas tensões intercomunais com estas várias inseguranças com que o Estado se enfrentava por exemplo a experiência do Níger por exemplo ilustra um governo frágil e fraco que tem vontade de aprender com os seus erros e para poderem resistir as chocas o Níger como disse não é um exemplo muito grande muito excelente mas eles têm várias questões como as etnicidades que afeta os conflitos humanos humanos o recrutamento etc eles têm evitado a estigmatização de algumas comunidades mas os conflitos ainda acontecem mesmo assim a transição do país para a democracia nos anos 90 restabeleceu a ordem anterior o governo do Níger fez algo muito deliberado tomou decisões deliberadas para resolver tudo isso de uma forma multidimensional é um contraste com o resto da região em vez de usar mercenários estrangeiros e em vez de usar grupos étnicos de milícias nos casos em que o Estado tem essas lutas as autoridades resolveram usar essas estratégias combinando ações com estratégias ao longo de comunidades fronteiriças as forças de segurança do Níger trabalharam também para tentar profissionalizar as respostas de segurança é um trabalho que ainda está em curso precisam dos seus drones por exemplo e melhoria no treino e na preparação tática das forças mas as forças das autoridades para supervisionar as operações militares há campanhas da presidência e do comando militar da necessidade de melhorar as relações entre as forças de defesa e os residentes rurais e tudo isso ainda está a ocorrer isso tem pago dividendos aumentaram a cooperação entre as autoridades do Estado e as comunidades locais por isso isso levaria a divisão das forças do Estado Islâmico eu vou parar por aqui os governos investem em tentar promover a reconciliação e o diálogo isso foi mencionado ontem falou-se de mediação mas como reduzir as tensões intercomunais isto é entre as várias comunas ou comunidades e os e depois os problemas entre os fulano e outra tribo as organizações de violência extremista usam esses conflitos e isso está a acontecer desde há décadas eles fazem acordos isso até é significativo o Nigéria o seu presidente diz que esta é uma política de estender a mão e lutar para não violência com em 2020 houve uma um comitê de fulano e miseris no e o ministério do interior para falar com os comandantes das partes opostas para ver se podem retirá-los desses grupos e o que fizeram em 2015 com os os elementos do Boko Haram que saíram do grupo e o Nigéria ainda é frágil mas mesmo assim houve melhoras que vimos baseadas nas decisões de política deliberadas então não há uma condenação à desintegração ou passar aquilo que os países vizinhos têm há outros casos a analisar e que não há mais não há mais que não há mais que